Fala aí mais bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo, estamos chegando no final do mês de julho E agora nós vamos aqui falar dos jogos aí que vão lançar no mês de agosto Agosto já começa a loucura desse ano porque outubro, novembro também serão meses bem atarefados de games Então vamos falar deles aqui, mas não esqueça, deixe seu likezão, se inscreve aí no canal Clica na descrição para você concorrer ao Playstation 5 e vamos nessa para o vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Temos o Tomba Special Edition, ninguém vai jogar esse jogo, eu sei, mas eu estou falando dele porque eu adoro o Tomba Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Tomba de 5 anos atrás Que era um jogo lá do Playstation 1 que eu jogava muito na minha infância O Tomba é um jogo divertidinho, de plataforma, tem os porquinhos que você vai pulando em cima dele Enfim, né? Você vai fazendo várias coisinhas no game Ele é um tanto peculiar, mas ele ficou bem esquecido aí com o passar do tempo Mas eu adorava esse jogo E agora ele vai voltar Vai receber uma Special Edition Ele vai chegar agora em todas as plataformas Até para o Switch, inclusive Que ele até vai combinar bem Mas é um jogo bem esquecido Mas eu acho que eu devo honrar a memória que eu tenho dele E falar, ele vai lançar esse mês Vai chegar o jogo do Tomba aí Para vocês aí Quem nunca jogou, recomendo dar uma olhadinha É divertido Nós temos aqui o GOT desse ano Que é o Concord Concord já está para sair agora mês seguinte Isso se ele não for, sei lá, adiado para mudar todo o seu conceito E lançar novamente Já que o beta dele foi uma falha total Mas ele está aí E o Concord é um jogo estilo Overwatch De heróis que batalham em arena PVP Custando 200 reais Esse jogo é um dos mais estranhos que está para sair E quando sair a gente não sabe o que vai acontecer com ele Mas ele sai já Agora em agosto Então a gente precisa falar dele Embora seja um jogo que eu acho que ninguém está nem aí Legends of Mana é um jogo de RPG de ação Da série Mana Um novo título que saiu da franquia Onde a gente vai controlar o protagonista Val Junto com a sua amiga de infância A Rina Que foi nomeada Alma of Fire Eles vão partir numa jornada Até a árvore de Mana Então ele é um daqueles jogos Do estilo Mana mesmo Graficamente O estilo artístico O combate, os bichinhos Um JRPG Nesses moldes total Para quem é fã da série Mana Esse jogo aqui está sendo extremamente aguardado pelo pessoal Mas me parece um jogo bem interessante A série Mana ela guarda bons conceitos Bons jogos Alguns deles Mas vamos ver como é que vai ser o lançamento desse aqui Parece bacana E temos aqui o MO The Smile Man Esse jogo aqui cara Ele foi um dos maiores baits que a gente teve esse ano até agora né Isso porque a Nintendo tinha anunciado um teaser Que aparecia uma criatura misteriosa Com uma sacola na cabeça E muita gente falou Opa vamos ter um survival horror Aí da Nintendo Muitos estavam considerando que era a Blooper Team Que ia desenvolver e trabalhar nesse jogo Só que a Nintendo chegou e revelou o que era o MO E era simplesmente o Famicom Detective Club Que é um jogo de visual novel De novelinha, de conversinhas né Que tem bastante diálogos Não desmerecendo esse gênero Que tem jogos que eu gosto bastante desse estilo Só que a gente criou uma expectativa errada do jogo Ele passou uma expectativa errada pra gente né E o MO ele é uma série de jogos O Famicom Detective Ele é uma série Acho que existiam dois jogos antes deles Eu nunca joguei particularmente Mas eles são títulos que são de investigação Você investigar, você ver os mistérios Você lê bastante diálogo Quase um esse a-turn Sem a parte do júri Então ele é mais ou menos nessa vibe E aí né A série vai voltar né Com... Parece que há 18 anos já E esse assassino em série ele voltou E agora ele trabalha ali como imitador E ele tem toda uma história por trás Desse vilão aí desse jogo Mas ele é basicamente isso Foi um baitzinho Vai, foi um baitzinho Todo evento aparece um teaser do Mecha Break Mecha Break ele é um jogo de multiplayer De vários mechas que a gente vai controlar Você pode personalizar esses mechas E basicamente eles vão lutar entre si E é isso o jogo Só que toda vez que eu vejo esse jogo Eu acho o combate dele bem legalzinho Ele parece um combate interessante né Porque você não tem seu combate a distância Você tem a movimentação do Mecha Ele esquivando, ele atacando né E agora em agosto vai chegar o beta desse game Que eu tô curioso pra testar Não acredito que vai ser um daqueles jogos Que vai bombar Nem nada do tipo Na verdade eu acho mais fácil A chance dele dar ruim Mas eu tô curioso porque Olhando a gameplay Parece uma gameplay boa né Eu acho que o único problema que estraga É que ele não tem single player Ele poderia ter E o foco dele é ser 100% multiplayer Pelo menos ele vai estar Em português do Brasil O que é curioso Pelo fato de que a gente tá falando De um jogo de Mecha Que é um tanto nichado Mas ele não parece ruim Olhando assim né Vamos ver E vai ter o beta agora Nesse mês Então acho que vale a gente mencionar aqui Nós temos um jogo Levemente peculiar Que é o Gori Cuddly Carnage Você vai controlar Um personagenzinho né A humanidade na verdade Foi destruída E você vai controlar Esse personagenzinho Que ele se movimenta Utilizando um hoverboard Ele ataca Utilizando um hoverboard E os inimigos Em grande maioria São unicórnios É muito louco O conceito desse jogo Mas ele parece legalzinho Tipo Ele parece ter criaturas Um tanto bizarras E o uso do hoverboard Por combate Pra movimentação Do personagem Me pareceu bem curioso Parece legalzinho Né Ele utilizando o hoverboard Pra correr Atacar inimigos Realizar combos Que ele tem uma vibe Meio hack slash Olhando esse jogo Além de utilizar O hoverboard Pra passar nos cenários Né É uma forma de locomoção Uma forma de habilidade Pra se transitar Entre cenários Esse daí é o Gori Ele tem Assim Visual interessante É um jogo meio cyberpunk Ali E tem conceitos Que a princípio São legais Parece Curioso No mínimo Shadow of the Ninja Reborn É um remake Do Shadow of the Ninja Lá do Nintendinho Muitos inclusive Consideram esse jogo Melhor que o próprio Ninja Gaiden E é muito curioso O ver Porque esse é um jogo Do Nintendinho E que tá tendo Um remake agora E o remake dele Parece nada mais Nada menos Do que uma continuação Do jogo Como se tivesse Vindo para uma versão De Super Nintendo Muito legal Mas se você olhar Isso aqui Você vê que o jogo Tá muito bonito Ele consegue manter Aquela estética Da época Ali dos 16 bits Né Mas ele ao mesmo tempo Tem um pouquinho De um ar atual As animações Movimentação do personagem Tá muito bonita De olhar Eu fiquei bem curioso Né É um jogo Que ficou esquecidaço Lá do Nintendinho Assim há muito tempo Mas sim Tem muita gente Que tava animada E é legal Que eles não fizeram Apenas um port Né Eles decidiram Realmente refazer O jogo Trazendo nesses gráficos Ainda Retro Mas ao mesmo tempo Mantendo uma essência Que parece Tá muito bacana Fiquei bem curioso Pra esse jogo Aí no geral E temos aqui Um jogo brasileiro Galera O Deathbound O Deathbound Eu trouxe um vídeo Sobre ele Um tempinho atrás E ele É um jogo Soul Feito por brasileiros Onde ele acabou Chamando atenção Porque eles adicionaram Uma classe De capoeirista Então você pode jogar Meio como um capoeirista Nesse jogo E o conceito Desse jogo É você ter vários personagens Onde você pode alterar Entre eles Em tempo real Eu joguei um pouquinho Da beta dele Na Gamescom O jogo tá interessante Né É um jogo que sim É um jogo indie Equipe brasileira Pequena Então é um desafio De realizar esse game Mas ele tá interessante Dentro do orçamento Que ele tem Dentro do escopo dele Você pode trocar Esses personagens Meio que em tempo real Você vai e troca Ah você que é o capoeirista Agora você troca Se você não quer Você troca de novo Você vai trocando Esses personagens E eles tem características Tem um que é meio que o mago Que vai atacar de longe Outro que você ataca de perto Mais forte Mais fraco Magia A distância O Deathbound É em resumo Basicamente isso Cara É um jogo bem legal E a gente deve trazer Uma reviewzinha dele Porque ele tá pertinho De sair aí Então a gente comenta Sobre ele Mais em breve Talvez E chegamos aqui Nos dois grandes Maiores jogos Que vamos ter em agosto Primeiro Star Wars Outlaws O novo jogo de Star Wars Aí da Ubisoft Um jogo De mundos abertos Tecnicamente Porque você tem Vários planetas É um jogo que se passa No universo de Star Wars Onde você joga Com uma Fugitiva da lei Uma das características Desse jogo É você ter facções Grupos Onde você pode Subir seu nível De confiança Entre esses grupos Então você vai Tem um grupo X Um grupo Y E um pode virar Inimigo do outro Pode ficar um do lado Do outro Isso aí vai ter Consequências na história Além disso Você tem um combate Terceira pessoa Você tem Ali o bichinho Que acompanha ela Ao mesmo tempo A personagem Que serve pra você Andar e progredir No game No geral Eu estou curioso Pra ver esse jogo Eu tenho boas impressões Olhando visualmente Ele parece Muito interessante Vamos ver se a Ubisoft Vai conseguir fazer O bom trabalho Relacionado a isso E por hoje Queridos Nós temos ele O Black Myth Fukong A questão dele ser Souls Like Souls Light Não ser Souls Enfim Mas ele puxa O público Sou da mesma forma É um jogo Que se não são Like São primos Eles despertam Interesse De quem gosta De Souls E o Black Myth Fukong É isso Um jogo de terceira Pessoa Meio hack slash Com muitos inimigos Chefes criativos Um jogo Que chamou Muita atenção Pelo seu visual E que agora Tá dando as caras Muitos achavam Que seria um jogo Que não Era de verdade E na verdade Ele existe E agora A gente vai poder jogar E realmente Tirar a prova real Algumas pessoas Já jogaram ele E elogiaram o game Então Minhas expectativas São muito boas Para esses jogos Estou muito animado E e aí Qual desses jogos Aqui você mais Tá esperando para jogar Deixa aqui nos comentários Para eu poder saber E é isso meu povo Espero que vocês não gostaram Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau